Alexandre Jan, treinador, tem o Dudu, goleiro 1, o Mika 21, Rude 8, Diogo 10 e o Daniel, o destaque, o pivô com a número 5. O famoso Dalsin, pernas longas, o Daniel. Do outro lado, a CBF, Edgar Maldasso, completando hoje 100 partidas o comando do time visitante. Tem o Pedro Bianchini, 22, Fernando 3, Pedro Rei 11, Richard 12 e o Denner, este veste a número 7. A equipe do Blumenau faz muito bons jogos dentro da sua casa e precisa ganhar o jogo de qualquer jeito. Obrigado por começar um pouquinho mais atrás novamente com o Mika, puxou para a perna direita, chute, cruzado, voltou o tapinha para fazer o Daniel! Gol do Blumenau! Ele, sempre ele, no lugar certo, na hora certa, está tudo certo para o Daniel! Foi inteligente o Diogo, no rebote só rolou, livre de marcação, sozinho! Me toque e me abrace, Daniel, para fazer o primeiro dele no jogo! Jogadinha que começou com o Mika, a finalização teve desvio, o Diogo só rolou e o Daniel cumprimentou. Fernando, é agora, partiu o Fernando para a bola, bateu, é um golaço! Gol! Da CBF! Um golaço do Fernando! Pega bem demais na bola, jogou na furquilha direita do goleiro Kelvin! Para fazer o empate na reta final do primeiro tempo, menos de seis minutos para terminar a primeira etapa! Fernando, você confere aí, matou a coruja, pode chamar o Ibama! Isso aí vem o Dudu para manter um pouquinho mais essa aposta de bola. Bola aberta para a finalização do Rúdi! Gol! Do Blumenau! Rúdi, 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 camisa oito, mas pode dar meio gol para o Mika! Passe em profundidade, você confere aí, perfeito! Cruzado na diagonal, o Rúdi conseguiu dominar e na saída do Bianchini, faz um belo gol! Segundo para o time do Blumenau! Mais uma vez, frente a frente, é Fernando contra Kelvin, para empatar o jogo, Fernando! Gol! Gol! Da CBF! Bateu no mesmo lado, só que bateu o rasteiro, o Kelvin, ó, você vai ver, ele ameaça aí, aí ele volta e não tem tempo! Pegou bem demais de novo na bola do Fernando, para empatar o jogo na reta final do primeiro tempo! Fernando vai para a rede, dois gols dele, Blumenau e a CBF, dois a dois, Paulinho japonês! Para a gente falar sobre o VAR, mas de fato o VAR está chegando no futsal mundial e quem sabe aqui no Brasil, hein? A bola volta a rolar no melhor futsal do mundo, ao Vive Online, na transmissão da Liga Nacional de Futsal, LNF TV, junto com a TVN Esportes! Batida dentro da sua casa! Aí o Daniel retomou para o time do Blumenau, na cara do gol, o Secato dominou para fazer, Daniel inacreditável! Incrível o gol que perdeu o Daniel! Agora o contra-ataque para fazer, bateu para fora o Bruno! E para cima da marcação individual do Mica, foi empurrado, o Gizão mandou seguir! Bola com o Bruno, chute! Gol da CBF! É dele, é dele! É do capitão, é de Bruno Souza, uma pedrada no Bruno! Um chutaço do camisa 8 da CBF, você confere de novo! Muita gente na frente do Dudu, que é um goleiraço, mas o torpedo do Bruno Souza foi maravilhoso! Para virar o jogo na reta final da partida, Bruno Souza, o capitão é o cara! Tem que trabalhar rapidamente, ninguém aproximou o Dudu para a finalização, foi travado, acabou! É fim de jogo em Santa Catarina! O Blumenau perdeu em casa, a CBF venceu de forma heróica! Nos últimos segundos da partida!